Como você quer estar daqui a 50 anos? Eu quero estar exatamente igual, fazendo as mesmas coisas que eu faço hoje. Mas pra isso, eu preciso me movimentar. E me movimentar com qualidade. Meu nome é Rodrigo Nogueira, mas o pessoal me conhece como Rodrigo Carcaça. Eu trabalho com atividade física já faz 20 anos, sou formado em educação física, pós-graduado. E eu estava assistindo um congresso e o cara falou que a chave de tudo era o movimento. Quando essa palavra movimento veio na minha cabeça, é isso que eu tenho que fazer da minha vida. É pra isso que eu fiz educação física, pra melhorar a vida das pessoas através do movimento. O nosso corpo foi feito pra se movimentar. Todos têm que ter uma vida ativa pra que a gente possa viver mais e melhor. Eu me movimentar é uma coisa que eu faço isso desde sempre, desde moleque. Então eu não sei o que é ficar sem movimento. Eu procuro me movimentar com movimentos onde eu ganho mobilidade, onde eu ganho estabilidade e eu ganho força. Isso é a base de uma boa construção. Porque isso melhora o meu humor, melhora o meu comportamento com a minha família. Só você saindo da sua casa, saindo do sofá, se propondo a colocar o corpo em movimento, você vai conseguir ter grandes resultados na sua vida. E um dos maiores resultados que a gente quer é a longevidade. Fazer com que as pessoas vivam mais e melhor através do movimento. E se a gente da MUBI puder proporcionar isso, melhor ainda.